No fim de 2021, a gente começou a produzir a primeira etapa, raio-x do descaso. Exibimos várias reportagens no começo do ano passado, mostrando obras paradas em Toledo, em Foz do Iguaçu, em Cascavel e em Marechal Cândido Rondon. De lá pra cá, muita coisa mudou. E a gente começa a mostrar hoje como está agora todo este cenário. A primeira reportagem é sobre Toledo. Promessas arrastadas governo pós-governo. Obras que são aguardadas há décadas. Enquanto isso, o dinheiro do povo se perde no tempo. Mas em um ano, o que mudou em Toledo? Há um ano, a obra do Centro de Iniciação ao Esporte do Jardim São Francisco era retomada. São nove anos de espera e mais de um milhão e meio de reais investidos. Cinco empreiteiras abandonaram o projeto. Hoje, o local está quase pronto. Mas pra isso, foi necessário um aditivo de mais quatro milhões e meio de reais. Outra promessa pro esporte foi o autódromo Rafael Esperafico, que acabou virando pista de arrancada. De 2022 pra cá, o local está do mesmo jeito. De acordo com o prefeito Beto Luniti, o espaço não é mais de responsabilidade do poder público. Na verdade, esse equipamento esportivo foi idealizado há muito tempo atrás. Inclusive, o município pagou muito caro pela idealização disso. Por outro lado, mudou-se a característica, porque também, próprio aqueles que detêm a vontade e o desejo e são afetos à velocidade, buscaram o município para que o próprio automóvel, o clube de Toledo pudesse ter a concessão de uso daquele espaço. Creio, foi uma decisão inteligente, que atendeu a demanda daqueles que praticam esse esporte. E, naturalmente, agora nós temos solucionado, em tese, até uma altura, esse problema. Portões arrebentados, muito lixo, pneus jogados e até cabos de energia elétrica foram furtados. Apesar do espaço não ser mais administrado pelo município, foi construído com dinheiro do povo e precisa ser bem cuidado. Se o abandono gera prejuízo, a invasão de vândalos potencializa ainda mais o problema. No caso das obras dos Centros Municipais de Educação Infantil do Jardim da Mata e do Pinheirinho, parte do que já estava pronto precisará ser refeito. No semeio do Pinheirinho, dos nove anos desde que a obra começou, sete se passaram assim. Construção parada e, enquanto isso, 200 famílias estão cansadas de esperar. O povo precisando, as crianças precisando. Tem gente que tira daqui e leva lá para outros lugares as crianças, sendo que perto da casa tem uma creche. É uma pena, né? Isso aí é... Falta de responsabilidade, eu acho, né? O mesmo acontece com os moradores do Jardim da Mata. As empreiteiras que assumiram, alegaram problemas para cumprir o contrato e abandonaram tudo. De acordo com o prefeito, as duas obras pararam por falta de repasse do governo federal. Mas agora o município conseguiu na justiça o direito de continuar as construções com recursos próprios. E uma nova licitação está em andamento. Agora, para o futuro, eu espero que neste primeiro semestre, pelo prazo vigente da obra, a gente possa entregar, talvez no início do semestre seguinte deste ano, as duas obras do semeio, tanto do Pinheirinho quanto do da Mata. E falando em entrega de obra, neste ano, o município anunciou a conclusão da estrutura do hospital regional. Foram 20 anos entre projeto e execução. Um longo percurso rodeado por processos judiciais e novas licitações. No dia 22 deste mês, será realizada a abertura dos envelopes com as propostas de gestão do hospital. Com a obra pronta, saber quem vai administrar o espaço é mais uma expectativa da população. A empresa vencedora terá 90 dias após a assinatura do contrato para iniciar as atividades e fará a gestão pelos próximos 10 anos. O termo de sessão onerosa impõe como regra um atendimento mínimo de pacientes do Sistema Único de Saúde de 60%. O edital diz que quem oferecer um percentual maior soma mais pontos. No total, três itens que se subdividem em vários itens de pontuação. E aí, fora essa pontuação técnica, a gente colocou e estabeleceu, então, essa questão do atendimento. O mínimo é SUS, 60% SUS, né? Mas a empresa pode vir e oferecer outros. Então, eu quero oferecer 70%, 75%, 80%, 100%. No primeiro momento, o HR não deve atender procedimentos de alta complexidade e nem abrir leitos de UTI. Apenas internamentos clínicos, pronto socorro de portas fechadas e consultas. Eu espero que, se tudo der certo, a gente possa celebrar esse ano de 2023, muitas vidas salvas e doenças curadas com e prevenidas com o Hospital Regional Abel. E amanhã tem...